A passagem do governador Romeu Zema pelo Triângulo Mineiro durou uma manhã. Primeiro em Uberaba, onde tomou café com jovens atletas dos Jogos Escolares de Minas Gerais. Fora da pauta esportiva, Zema também falou sobre a duplicação da BR-262, que liga Uberaba a Betim, considerada importante no novo programa de aceleração do crescimento do governo federal. Espero que o governo federal assuma e cumpra os seus compromissos de campanha. Nós solicitamos a duplicação da BR-262. Eu passo por essa estrada frequentemente, o trecho Triângulo Mineiro-Belo Horizonte, e espero que eles honrem com aquilo que foi compromisso de campanha. Essa visita do governador durou pouco mais de uma hora em Uberaba. A agenda seguinte, já em Uberlândia, foi o encontro estadual do Partido Novo, que reuniu apoiadores e afiliados da legenda. O governador Romeu Zema destacou que houve mudanças no partido para que houvesse essa ampliação para as eleições municipais, ou seja, buscando mais municípios e formação de chapas por todo o estado de Minas Gerais. Com toda certeza, o ano de 2024, a eleição de 2024, será uma eleição aonde o partido terá uma participação muito diferente de eleições anteriores. Porque antes, eu sempre digo, o partido estava preocupado em fazer a cobertura do prédio, sem ter feito o alicerce, sem ter feito os andares abaixo. E agora nós queremos começar pelo alicerce. Queremos muitos candidatos a vereador em muitos municípios de Minas. E tudo que começa com uma base boa, que no caso vereadores, você tem condição de crescer no futuro. Inclusive, o objetivo do Novo é ter um diretório em Uberlândia. O partido espera fazer duas ou três cadeiras na Câmara Municipal. Já há pelo menos 21 filiados aptos para a disputa pela legenda. E mais de 50 em potencial. A gente está conversando com os outros partidos. A gente entende que, por uma campanha majoritária, precisamos estar unidos. O grande objetivo nosso é uma chapa de vereador coesa, uma chapa de vereador forte. Então, a gente tem investido na vereança. A gente está em busca de pessoas com atitude e coragem para a gente treinar e estar na chapa. O partido está focado no legislativo. O que não impede, segundo o presidente nacional do Novo, de haver qualquer aliança para candidaturas às prefeituras mineiras. Seja como cabeça de chapa ou não. Todas as possibilidades estão abertas. Seja de apoiar um candidato a prefeito de outro partido, como certamente ter um candidato do Novo. Como ainda tem muito tempo, fica difícil colocar qualquer nome à frente. Porque esse nome pode nem existir ainda. Mas o mais importante é a filosofia, é a ideia, que o Novo está aberto para sentar e buscar o que for melhor para o município. Se julgar que um candidato do Novo é o mais forte, dentro daquele grupo político, dentro daquele campo, daquele espectro ideológico, então vamos trabalhar para conseguir apoio dos outros partidos para nos ajudar. Se julgarmos que é um candidato de um outro partido que tem chance, que é alinhado conosco, vamos sentar e conversar e, quem sabe, oferecer uma ajuda, um apoio para que ele possa se eleger. Não foi à toa que lideranças de outros partidos estiveram no Encontro Estadual do Novo. Um futuro apoio do governador Romeu Zema seria importante numa possível candidatura. O vice-prefeito de Uberlândia, Paulo Sérgio, e o deputado estadual, Leonidio Bolsas, cotados para a disputa do executivo de Uberlândia em 2024, comentaram sobre essa importância. A candidatura ainda, nós estamos construindo isso, liderados pelo prefeito Odelmo Leão. E, logicamente, a afinidade do prefeito Odelmo com o governador Zema é muito grande e nós entendemos que uma aliança entre o grupo do prefeito e o grupo do governador seria muito importante para a cidade de Uberlândia. Os partidos, eles têm que estar conversando. Nós, que somos representantes do povo e políticos, nós temos que estar conversando, dialogando, sempre procurando achar os melhores caminhos para ir de encontro à vontade do povo.